Rodrigo e Manu estão se dando tão bem que algo especial tem despertado neles. Vocês vêm se apoiando esses anos todos. E desse companheirismo, eu sou testemunha. Nasceu um amor bonito entre vocês dois. Pelo amor de Deus. A primão do que é do seu destino não vai mudar o destino da sua irmã. Hoje. Eu sei que isso não pode ser errado. Pode ser errado o que a gente vem construindo juntos todo dia. A vida da gente. Eu sei que isso não pode ser errado.